Música Homem acusado de tráfico de drogas foi absolvido depois de comprovar que flagrante foi preparado pela polícia. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem preso por tráfico de drogas com base na súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Os ministros entenderam que houve atipicidade de conduta, quando o fato não possui todos os elementos legais para ser considerado um crime. De acordo com o processo, o homem foi preso em um flagrante preparado por agentes da Polícia Civil de São Paulo. Para confirmar se o acusado traficava lança perfume, a polícia ligou para o suposto traficante e encomendou 10 caixas da droga. No local combinado para entrega, a polícia prendeu o suspeito em flagrante por tráfico de drogas. A Justiça paulista condenou o homem sob justificativa de que o crime de tráfico de drogas é hediondo e permanente. A defesa do acusado recorreu ao STJ. O relator da ação, ministro Neff Cordeiro, citou outros processos julgados pelo STJ que não admitiram flagrante preparado. Para o ministro, no caso citado, não houve crime, uma vez que a própria polícia encomendou a droga para poder prender o acusado em flagrante.